E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória do Vasco por 2x1 diante do Guarani Pode respirar Vascaíno, porque hoje realmente cara, foi um teste pra cardíaco Se você não morreu após esse jogo, é porque você tá muito bem do coração Que jogo difícil, que jogo complicado pro Vasco a vida toda A gente já sabia que seria assim, eu acho que nenhum Vascaíno esperava um jogo fácil hoje Por mais que o Guarani é o penúltimo colocado da competição O Vasco já perdeu pro último, que era o Vila Nova, então a gente sabia que era um jogo difícil, complicado Mas o Vasco hoje, pelo menos ali, em alguns momentos da partida Mostrou uma postura diferente do que havia mostrado no jogo diante do Bahia O Vasco começou o jogo indo pra cima, buscando o gol E isso me agrada muito, e isso eu gosto Quando o Vasco começa ali, marcando em cima o adversário Foi uma promessa do Emilio Faro e foi algo que ele realmente acabou executando Hoje também, o Vasco não teve o Raniel no ataque Então teve ali um ataque formado por Alex Teixeira Marlon Gomes e também o Ignaldo Ignaldo que fez uma grande partida Junto com o Andrei Santos, foram os dois melhores em campo E o Marlon Gomes também jogou bem Foram os três principais jogadores do Vasco nessa vitória diante do Guarani E o que tem em comum entre esses três jogadores Os três subiram nas categorias de base do Vasco pra jogar nos profissionais Então assim, tá claro que o Vasco quando utiliza a sua base Quando dá oportunidade pra esses jogadores Eles estão correspondendo nessa temporada E cara, o Andrei Santos hoje fez uma partida sensacional O Ignaldo meteu o gol O Marlon Gomes até onde aguentou o gol muito bem também O Vasco hoje teve o Alex Teixeira variando como meia esquerda por hora A hora também como centroavante E o Nenê ali flutuando no meio disso tudo Mas o ponto mais decisivo assim realmente pra essa vitória do Vasco Hoje foi que o time novamente soube sofrer até o final A gente viu ali que o Vasco por mais que em determinado momento da partida Tava 2x0, depois ficou 2x1 Um gol contra do Anderson Conceição Que é algo que a gente também precisa conversar O Vasco conseguiu sofrer cara Soube sofrer O que é a cara do Vasco na Série B O Vasco tá na frente Sofre, 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 mas não leva o gol E consegue os 3 pontos Esses 3 pontos deixam o Vasco agora a 4 pontos do Londrina Que é o 5º colocado Então dá ali uma gordura boa pro Vasco Acaba deixando o Vasco a mais de uma rodada ali Com a sua permanência garantida no G4 O Vasco vai ter um jogo fora de casa Agora contra o Brusque Depois também vai encarar o Grêmio fora de casa Mas precisa pelo menos vencer um desses dois jogos Se quiser se manter no G4 da Série B Então deixa o like aí embaixo Muito importante o seu like Pra não se motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Se você curte fazer apostas esportivas Aposte pelo site da Estrela Bet Primeiro link aqui no comentário fixado Tá acontecendo provavelmente agora A partida entre Flamengo e Velhas Sáspio Jogo ali válido na Libertadores Dependendo do que estiver acontecendo no jogo Aposte pela Estrela Bet Beleza? Bora pro vídeo Aí galera Vasco vs Guarani Um jogo que todo mundo já sabia que seria difícil Isso complicado Mas a gente vê aí que o Vasco começou indo pra cima do Guarani Logo tentando encurralar o adversário Vasco por muitos momentos da partida Tentando roubar a bola ainda no campo de ataque Logo quando o A perdia E isso foi importante pro Vasco conseguir o gol O gol do Vasco saiu assim Uma bola roubada ali pelo Edmar Vasco faz uma transição rápida Dois, três toques Tá na cara do gol e sofre o pênalti ali O Alex Teixeira Daqui a pouco vocês vão ver Jogo brigado Jogo de Série B né Um jogo ali com baixo nível técnico Mas com nível ali muito elevado de falta De tudo que tiver que acontecer Aí uma das características do André Santos Muito importante O jogador pisa na área Finaliza, dá passe Dá assistência Marca, ataca E é um jogador muito completo Por isso que vários times do futebol europeu Inclusive estão interessados na contratação dele Jogada aí que ele vinha se desvencilhando no meio de três Sofreu a falta Aí o gol do Vasco né Começa ali o André Ignaldo, Alex Pênalti Pênalti muito bem marcado Eu acho que é meio que indiscutível Que foi pênalti Jogador do Guarani exteriormente atrasado Se ele não faz o pênalti Provavelmente o Alex Teixeira faria o gol né Ficaria ele cara a cara com o Kondilinski Então faria o gol Torcedor do Vasco empolgada já no início do jogo Empolgando muito o time Torcedor do Vasco muito diferenciado Nesse quesito E aí o gol do Nenê Bateu bem o pênalti Percebe que ele bate forte né Não bate com o Firula Vou bater aí O goleiro sabia que ele provavelmente bateria ali Bateu E fez Só da Vasco Bateu forte bem Nenê Batida de segurança Canhoto bate ali E quando vai Força um pouquinho mais alto Dificilmente o goleiro consegue pegar Esse tipo de cobrança né galera Aí o maior erro do Vasco Foi deixar o Guarani Ficar com a bola E o Vasco Acabar marcar Ficou marcando com os olhos né mano O Vasco não dava bote O Vasco não mordia Deixava o Guarani livre Leve e solto E o Guarani conseguia criar As suas situações de gol De um jeito ou de outro O Guarani chegava Tanto olha essa jogada aí mano O jogador do Guarani Cabecei é livre Livre E o Thiago Rodrigues Faz uma defesa como um gato Que defesa bonita Do Thiago Rodrigues Defesaça vai fazer outra Assim também no segundo tempo Thiago Rodrigues Garantiu muitos pontos Para o Vasco Nessa série B Dessa forma Aí foi uma arrancada Do Ignaldo Que rolou para o Nenê E o Nenê no finalzinho No primeiro tempo Era a jogada para o Nenê Fazer o gol né cara O Nenê faz o gol Daria uma tranquilidade maior Caiu no pé certo A bola No cara decisivo Do Vasco Que é o Nenê Mas ele acabou Batendo para fora O Vasco Teve vários momentos Na partida Que pôde matar o jogo Só que não matava né Vasco gosta de fazer O Vasco caindo Sofrer até o último minuto Se não sofrer Não é Vasco Aí no início Do segundo tempo Arrancada do Andrei E Ignaldo A bola procura O homem né Ignaldo fede a gol Olha aí Procurou ele Rebote Bateu bem em cima Gol 2x0 o Vasco Na cabeça do Vasco Daqui a pouco a gente faz o terceiro Eles vão se lançando A gente vai fazer um placar Gostoso hoje Que nada né Que nada Olha como é que é o desenvolver da partida Defesaça do Thiago Rodrigues Defesa muito bonita Essa daí é mais bonita Do que alguns gols Nossa Ele vai buscar Dica toda Thiago Rodrigues Baita de um goleiro Baita Contratação do Vasco Só que aí A defesa dele foi meio que em vão né Porque Logo no escanteio Anderson Conceição Contra E o Anderson Conceição Faz um gol bonito né Cara Ele testa com vontade Se confundiu completamente Talvez ele achou Que era um escanteio pro Vasco Não é possível Rapaziada Quinteiro Faz contra Domingo Aí Quarta-feira Anderson Conceição Faz contra Pô Não dá né Não vai ajudar Pelo menos Não complica Aí o Vasco Faz algumas alterações Coloca o PEC Coloca o Palácio Coloca o Figueiredo Coloca o Fábio Gomes Pra dar uma oxigenada No time Só que O Vasco não mata o jogo Vai ter chance pra isso Vocês vão ver Calma Nossa Essa jogada do Guarani Meu Deus do céu Eu falei Vamos levar o gol Do mesmo jeito Só que agora Do jogador do Guarani Não é possível Mas como Tá marcando muito mal Desde que saiu Zé Ricardo Essa jogada Voltou a ser um inferno Pro Vasco Jogada de cruzamento Aí foi uma boa jogada Do Andrei Rolou pro Palácio Bola aí no cantinho Mas Foi interceptada Foi uma jogada Essa de Guinaldo Bateu a bola Com curva E logo pediu Substituição O Guinaldo Foi hoje Jogador ali Que correu Que se entregou A molecada do Vasco Todos Saíram exaustos Do jogo Porque entregam a vida Diferente de outros E assim tem que ser Tem que Deixar tudo De si em campo Olha o Andrei Moleque desfila Jogando bola Joga fácil demais Absurdo Que joga o Andrei Santos Olha isso Vai Pra parar ele É só na pancada mesmo Olha essa bola Do Andrei Fábio Percebam que De toda jogada Perigosa do Vasco No jogo Tem o Andrei Santos É dando passe É finalizando Ele sempre tá Ele tá presente Em todo canto do campo Moleque é E eu acho que o Guinaldo Faria aquele gol Acho Não sei Comenta aí embaixo Olha aí O Fábio Gomes Bateu Tendo tirado Com o Gininski Mas não tirou Só tentou Infelizmente Vasco sofreu até O último segundo No finalzinho Até o goleiro Do Guarani Foi pra área Pra tentar buscar Fazer o gol Mas deu tudo certo Vasco conseguiu Proteger bem A sua vantagem Conseguiu sofrer De uma forma segura Segura não Mas Vasco ganhou É isso que importa Rapaziada Melhor em campo O Andrei Santos Depois a gente pode Colocar o Ignaldo Depois o Marlon Gomes E depois o Nenê Também não achei que o Nenê Fez uma partida tão ruim Hoje não O Nenê fez o gol E fez ali o básico Que ele sempre faz O Yuri Lara Também na marcação Como sempre Cobrindo espaços Foi bem Mas rapaziada Agora o Vasco Consegue de novo Ter uma gordura Interessante Pra esse Segmento de Série B Mas o Vasco Precisa vencer Fora de casa E não só São Januário Pra segurar Que realmente Mostrar pro seu adversário Eu vou subir Resolva-se Com as próximas vagas O Vasco Voltou a ficar Com o BF Um pouco alto O BF Tava ficando Meio que ele Difícil Tava começando a aparecer Os gominhos Já do abdômen Do Vasco Mas agora Tá mais gordinho De novo Eu ficando Nessa bração Do Frontier Fui